Opa, Jami Alves na estrada e o papo de hoje é com o Jorge, o Jorge que tá ali ó, no VUC e o legal dessa entrevista é que ele diz que o patrão é gente boa e como é bom trabalhar com bons empregadores, não é mesmo? Ele vai falar tudo isso aqui nessa entrevista, segue o vídeo Rapaz, é bom trabalhar em empresa, empresa boa, né? Isso, eu vou falar pra você, essa daí é excelente, essa eu não tenho o que reclamar, igual eu falei pra você E o que que te leva a dizer que ela é excelente? Primeiramente, pelos patrão, é dois irmãos e nos 14 anos que eu tô lá, toda vez que eu precisei deles e preciso, nunca me falaram não e quando eles precisam de mim eu também não falo não, então lá é uma família Rapaz, então e o que mais? Que a empresa é boa, em que mais? Em tudo, eu não tenho o que reclamar, né? A gente sai pra estrada, precisa de um apoio, eles ajudam Não é dessa que você tá na estrada e eles te pagam, não é falar, você tá lá, você se vira Não, precisou, a hora que precisar eles te ajudam Você já precisou? Já, esse dia atrás mesmo eu saí do, tirei o caminhão da oficina pra revisão, chegando na linhura aí perto de Londrina, estourou a abraçadeira da mangueira do turbo Era sete horas da noite, eu ia ficar na estrada, liguei pros patrão, rapidamente me pegaram a abraçadeira Foram lá onde eu tava, dá quase 70 km, ajudaram eu colocar, eles voltaram pra Londrina e eu voltei pra São Paulo Então, eles é nessa parte, meus patrões não tem o que... E salário lá é bom? Bom, a gente ganha o salário do comércio, né? Do motorista Então, não tem também que reclamar, porque... Tá satisfeito Estamos na estrada, se passa do horário, entra a extra, tudo, eles pagam certinho, não reclamam O caminhão é rastreado, eles sabem onde a gente para, onde a gente para Então, excelente É, rapaz, porque tem gente que às vezes trabalha numa empresa ruim, que eu vou te falar, sou dor de cabeça, né? Não, eu vou falar pra você, eu, em 14 anos, eu nunca tive dor de cabeça com eles, então... Mas que bom isso, né, cara? E se continuar mais 14, se Deus quiser, não vai ter também, então... Aí você aposenta lá Quem sabe E os outros colegas que tem o motorista, eles também gostam? Tudo gente fina, o Leonardo trabalha comigo em São Paulo, ele tá semana de férias Que vem com o caminhão grande junto comigo Os outros lá em Londrina, o pessoal lá, o Alain, o Feio, o... O Júlio também só trabalham lá, porque aí não tem como, se sair tudo pra São Paulo, não tem como lá, fica 100 É verdade Mas tudo 100%, tudo Vocês são em quantos motoristas lá, né, firme? Nós estamos em cinco Dois fora e três lá, né? Cada um faz uma rota aí? É, lá em Londrina eles fazem a rota de lá e... Tem quem vai para a Pongas, a Maringá, mas é só lá aí, pô São Paulo é só eu e o Léo Tá certo A empresa lá paga comissão também, ou é só do salário? Não, não, a gente é só a extra... É tudo conforme a lei? É, normal É, é da lei, né? É Rapaz, não, isso é bom, né? Porque... Não tem problema de, igual eu nem que falava, atrasa pagamento, vai... Tudo certinho, chegou no dia certinho, não tem... Você tem benefício também, assim, plano de saúde, essas coisas? Tem, fizeram agora, a gente tem Graças a Deus, tem É, isso é importante? Ó, pra gente na estrada é, né? Porque você não sabe, eu tô aqui agora Vou sair amanhã pra São Bernardo, não sabe o que acontece na estrada, né? Aí a gente deixa a família em casa, deixa a mulher, deixa a neta, deixa a filha, deixa tudo É, tem que ter aí um... É Seguro de vida, você tem falando nisso? Tenho, isso da firma aqui Ah, firma tem seguro de vida É Ô, mas que bom, hein? Então, graças a Deus Plano de saúde É, a gente tem isso Seguro de vida Graças a Deus tem da firma, tudo certinho A entrevista ainda não acabou, mas pelo que você viu até agora, já vale a sua inscrição pra você não perder os próximos vídeos Se inscreva aí no canal Você trabalha direitinho? É, a gente faz o serviço nosso, né? Quatro horas da manhã você tá na estrada pra ir pra uma entrega, cinco horas Acabou as entregas Você volta pro lugar de onde tem que ficar, já sai três horas, sai, já sai no domingo de casa, sai Então, o patrão deve gostar também, né? Além dessa pontualidade sua aí, da disposição pro trabalho, de um bom atendimento ao cliente dele, né? E você? Como que você atende o cliente, o patrão aí? Você chega no mercado, você chega no mercado, você vai dar nota, você cumprimenta todo mundo Não é cara fechada, sempre brincando, conversando com o pessoal Porque no mercado existe, se você brigar com os caras que recebem a nota, os caras jogam que você é final da fila Então você tem que chegar brincando, dando risada Os problemas particulares, os problemas, deixa em casa Sim, sim Estando dentro do caminhão é a firma Tá certo, você falando em mercado aí, mercado é embaçado, né? Demora, né? Tem mercado que você dá nota, demora duas, três horas pra descarregar Tem mercado que você vai dez minutos É, duas, três horas até que é rápido Porque eu já fiz reportagem aqui em São Paulo do cara esperar um dia pro outro Não, isso é normal Agora outra coisa que o patrão gosta também é do motorista que cuida do carro Você cuida bem do carro? Olha, eu cuido o que eu posso Deu algum problema no motor esse negócio, deu algum barulho Eu já ligo pros meus patrões lá em Londrina Eu levo o caminhão embora, que esse caminhão fica em São Paulo Já levo lá, tá com tal problema assim, levo pra revisão E o que a gente pode, a gente faz, né? Porque a casa nossa, né? Eu fico vinte e quatro horas dentro dele Ah, tá certo E média, você faz média também? Procura economizar o diesel aí? Esse caminhão, a média dele na estrada é oito Carregado? Carregado Então tá bom Mas eu pergunto assim pra você Você cuida bem da máquina? Você procura fazer uma média boa? Boa Boa, que a gente pode andar menos pra poder gastar menos É importante, né? Gerar menos custo aí pra firma, né? E às vezes não custa nada, né? Só um pezinho um pouco mais leve, né? Mas que legal essa história do Jorge E já vale aí o seu joinha pra fortalecer aqui a comunidade vida de estradeiro Jorge, quantos anos aí no caminhão? Eu tenho 14 anos de piscinino e 13 no caminhão Sempre no caminhão pequeno? É, trabalhei mais de três anos como ajudante Depois, quer dizer, o motorista mais ajudante Mas era em dois Aí depois aí a firma passou cada um no caminhão E sempre no pequeno? Sempre no pequeno? Mas você dirige caminhão grande também? Dirijo E o que você prefere? Ah, eu prefiro pequeno, né? Mas melhor E por quê? Ah, porque qualquer lugar você para, as entradas que a gente faz Eu só faço interior de São Paulo É, Santos É, às vezes tem pro lado do Paraná Então o pequeno é mais fácil pra você estacionar Mais gostoso de dirigir Pequeno te dá mais agilidade? Mais Na minha rota dá Caminhão grande você não quer não? Não, na minha rota não tem como, né? Porque aí você faz o interior de Campinas Você faz ele Campinas, faz tudo ali Caminhão grande você não consegue estacionar O pequeno não O pequeno você... Uma vaga de um carro você põe ele O grande é estilo uma carreta Então você já não consegue E qual é a tua rota? A minha... Cada semana eu estou no interior de São Paulo Vindo da onde? Londrina, Paraná Ô Jorge, bacana a sua entrevista É muito legal a gente ver aí o motorista falando que gosta da empresa onde ele está trabalhando, né? Onde ele é valorizado Muito obrigado pela sua atenção Obrigado você também Valeu Nesse ano nós estamos aí Opa! Podemos publicar essa entrevista no YouTube? A vontade Está autorizado? Então está no YouTube Tchau! Veja oamento